Essa técnica aí eu desenvolvi porque, por exemplo, se eu for usar argila para modelar, para mim poder fazer a forma, para me tirar a peça em resina. Daí eu faço uma armação, preencho com argila e trabalho em cima, para daí eu tirar a forma de resina. Só que não era acabada desse jeito, que era só um rascunho. Daí como eu já fazia esse trabalho, eu me aperfeiçoei de fazer com expressão, com tudo certinho e ficou muito bonito. Parece que até não é acabado, mas é um trabalho até mais difícil de fazer, porque eu tenho que dar expressão no próprio pé, tem que dar o formato, tudo certinho. Eu acho que um pé que não tem a folia de reis, eu acho que perde um pouco o significado do Natal. É uma tradição, acho que brasileira mesmo. Principalmente aqui no Vale do Paraíba, tem muitas folias de reis, aqui em Tauato Neve, São José, aqui no começo, então já é uma tradição. E aí E aí E aí E aí E aí